Minha paixão por livros é muito antiga, até antes de eu saber ler. Eu lembro do meu pai lendo e rindo sozinho e eu ficava muito curioso como uma pessoa poderia rir sozinha. Na verdade, ele não estava sozinho, ele estava lendo livros. Frequentei, eu me mudei aqui para o Alto da Glória, essa região de Curitiba, por volta de 2001. E quase todo dia eu vim aqui tomar um café com leite e um pão com manteiga. Era essa minha dieta matutina. E junto com o café com leite e pão com manteiga, eu li um livro. Em 2008, meu pai morreu e deixou na casa da minha mãe diversos livros. E já há algum tempo eu me questionava sobre a utilidade que tem um livro parado numa prateleira, fechado. O Alessandro, nosso cliente aqui, amigo, veio com a ideia. E a gente tinha uma geladeira aqui desativada. O meu irmão, que é o proprietário aqui da planificadora, ele disse assim, sim, nós aceitamos. No dia seguinte a gente trouxe os livros para cá, colocamos os carimbos que explicam o funcionamento da biblioteca. E ficamos muito curiosos para saber a reação das pessoas. O pessoal vem aqui e fica curioso, primeiro porque é em cima ou dentro de uma geladeira. Então já é uma ideia inusitada dentro de um local inusitado. E quando vem que é a facilidade de ter acesso e de levar o livro, com o objetivo que ele circule, não acreditam, vão confirmar com a gente se é assim mesmo. Desde o dia que eu entrei aqui, a maioria dos clientes a gente sempre vem lendo. Vem tomar café, está lendo, almoça, troca, pede, dá livros. Para mim adquirir um livro tipo de Ossoares é mais difícil, não tem como. Às vezes você fica na vontade, mas não tem condições. Então aqui tem oportunidade, você pega, você leva para ler e eu trago o livro de novo. Às vezes eu consigo mais outro, trago também. As bibliotecas públicas são incríveis, mas as pessoas precisam ir até ela para entrar em contato com os livros. Uma biblioteca como essa traz os livros para a vida das pessoas. Pessoas que talvez nunca tenham tido antes contato com os livros, através dela vão ter o livro no seu dia a dia. A gente facilita a leitura. Ajuda a alimentar os sonhos e os pensamentos das pessoas.